Vamos explorar o intrigante Ouvler Red Whisky Banana Bourbon. Origem e características O Ouvler Red é um bourbon original super-premium do Kentucky, mas com um toque inusitado, sabor natural de banana. Sim, você leu certo. Ele é produzido pela Green River Destilling em Owensboro, Kentucky, e envelhecido em barris de carvalho branco americano por dois anos. Com teor alcoólico de 40 graus, ele supera muitos outros bourbons infusionados que geralmente têm 35 graus. Aroma e paladar No nariz, a primeira coisa que você vai notar é o aroma inconfundível de banana madura. Surpreendentemente, não é artificial ou desagradável. Lembra mais um cacho de bananas do que doces de banana. Ao degustar, o Ouvler Red ameaça entrar no território dos doces. Com uma doçura pegajosa e frutada que evoca tanto a banana quanto algo estranhamente parecido com sabor artificial de uva. Versatilidade O Ouvler Red pode ser apreciado de várias maneiras. Como short direto sem misturas. Em coquetéis clássicos, como um old-fashioned com um toque tropical. Ou até mesmo como um intensificador de sabor em outras bebidas. Curiosidade Ele é o uísque bourbon saborizado oficial do UFC. Sim, os lutadores também podem apreciar um pouco de banana no ringue. Lembre-se sempre de beber com moderação e respeitar as restrições de idade. Afinal, como diz o aviso legal, a bebida alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca graves males à saúde. Se você gosta de experimentar sabores únicos, o Ouvler Red é uma escolha intrigante. Quem diria que bananas e bourbon poderiam se encontrar dessa forma?